Desculpe se troquei seu nome O meu coração é seu, cê sabe Outro amor dentro de mim não cabe Não tenho nada pra esconder Deitada com você, quero que o mundo acabe Se eu disser que é um amigo distante que veio do Pará Um amigo de infância que namorou minha irmã Se eu disser que é um gato gostoso também não vai dar Você é a delícia que mora no meu coração Até posso inventar algum rolo em outro país Ou um personal que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome, acho uma besteira que eu fiz Vem cá meu bom de queijo gostoso de Minas Gerais Desculpe se troquei seu nome Eu juro não tive intenção Não peça pra dizer quem é Se tenho outro amor, eu vou dizer que não O meu coração é seu, cê sabe Outro amor dentro de mim não cabe Não tenho nada pra esconder Deitada com você, quero que o mundo acabe Se eu disser que é um amigo distante que vem do Pará Ou um amigo de infância Ou um amigo de infância que namorou minha irmã Se eu disser que é um gato gostoso também não vai dar Você é a delícia que mora no meu coração Até posso inventar algum rolo de outro país Ou um personal que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome, acho uma besteira que eu fiz Vem cá meu bom de queijo gostoso de Minas Gerais Se eu disser que é um primo distante que vem do Pará Ou um amigo de infância que namorou minha irmã Se eu disser que é um gato gostoso também não vai dar Você é a delícia que mora no meu coração Até posso inventar algum rolo em outro país Ou um personal que cuidava de mim no Goiás Eu errei o seu nome, acho uma besteira que eu fiz Vem cá meu bom de queijo gostoso de Minas Gerais